Boas pessoal, mais um videozinho do unboxing. Este unboxing está a ser feito logo em seguida ao unboxing da PlayerSurpriseBox. Eu tenho aqui mais 4 produtos que eu mandei a vir junto com a PlayerSurpriseBox que eu gosto bastante. Diga-se passagem, gosto bastante destas bonecas. Eu acho que vocês também gostam, mas vou-me deixar de suspense e vou tirar já aqui o primeiro. Pode ser este. O Ironman do Assassin's Creed. Vamos abrir, não sei a ver. A gente desgançado está ali mais. Eu decidi gastar um bocadinho de dinheiro, porque eu gosto bastante destes bonequinhos. Acho bastante engraçados. Não quero estragar isto. Vou tirar isto aqui e aqui. Ah, mexe a cabeça. Olha aqui, pessoal. Focam isto. Olha aqui. Bem fixe. É bem engraçado. A cabeça mexe. Olha. É muito engraçado. Vou aqui. Vamos continuar. Deixa aqui a cola. Ah, Slimer. De... É o que? Ghostbusters. Eu cheguei a ver quando era pequeno. Não. Acho que este aqui é o único. Acho que este aqui é o único que eu já tinha aberto. Para ver como é que era. Olha aqui as caixinhas aqui. Eu vou guardar tudo. Vou botar todas as caixinhas para pôr aqui na estante. Para não apanhar nem pôr essas coisas assim. Olha aqui. Este. Acho brutal. É a meme fixe de neto. Olhem só. Muita feria. Que o pormenor da... Desculpa, pessoal. Que o pormenor da gosma está espetáculo. Está aqui. Esta aqui é para... É mais para o pessoal que é fã. Da Walking Dead. Eu sou sincero. Nunca vi. Da Walking Dead. Já estive curiosidade em ver. Mas o tempo às vezes é pouco. E por isso não consegui ver. Mas está aqui. Como é que é? Daryl Dixon. Gosto. Da personagem assim. A personagem. Falar do Neck. Que eu nunca vi. Não sei dizer se é uma série boa ou não. Não sei dizer se é uma série boa. Tenho que... Perder um bocadinho de tempo. Bem. Perder um bocadinho de tempo para... Poxa aqui. Poxa aqui. Perder um bocadinho de tempo para ver. Tanto esta série. Como a personagem que vais mostrar para a próxima série. Tenho que perder um bocadinho de tempo para ver as duas. Mas eu não consegui ver. Olha só. Eu acho este Neck espetáculo. Foca lá. Lá. Sim está, Neck. Podem ver. Para mim. Brutado aqui com a Besta. O pormenor da Besta. Está muito fixe. Mais uma. E este aqui sim. Este aqui sim. É o door. Abra o door, pessoal. Olha só. O que é que eu tenho aqui? Breaking Bad. Aqui. The Crystal Ship. Vinil de figura. Figura em vinil. Está fadido. Ah, este aqui tem um bocadinho de fitas. Espera aí. Aqui a faquinha. Não iremos esta queimagem. Tem. Abre. Agora já dobre, é caixinha. Não queria poderára. Aqui está. Não needing a rouca doura. Não estou a rouca para. Não está, não está. Que está. É que está se deixando. Tu já não bocadinho, teus caixinha se atrapalou a mim. Não tem a caixinha. Ah, queria dizer que ele não saia, mas sai. Olha só, primeiro aqui o bonequinho. Muito é fixe, aqui o pormenor da tatuagem. Vamos ver se isto foca aqui um bocadinho. Estou sempre a tremer. Há muita fixe pormenor aqui no desenho. Agora foca, olha, a tatuagem. Fiz o dinheiro. Voltado. Aqui é o carrinho. Eu agora, pessoal, peço desculpa. O cão agora, pessoal, eu agora. Mas faz-lhe só a carrinha. Espeta pormenor. Ai, isto está à mão, pessoal. Isto quando o cão começa a rodrar é de esquecer. Isto aqui. Um bozão aqui de todos à maneira. O cristal. Aqui à frente. O corduroz. Muito é fixe. Ah, como podem ver, o bonequinho encaixa aqui. Tem aqui dois buraquinhos. Vamos ver se eu vou conseguir encaixar. Perfeito. Encaixou. Não me serve soltar. Brutalíssimo. É. Achei o ataque curto, muito. Mesmo muito, assim. Não, aliás, eu acho que é doente a mãe. É. Seria tudo bem. É o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Aqui. Ah, que espetado e canto. Olha só. Olha aqui o fome das minhas. Olha só as minhas. Se vocês conseguem ver melhor. Os bonequinhos todos. Vamos só. E aí. Estou aqui, pessoal. Um unboxing de... Das Poppinel Figures. Que eu... Fiquei um bocado viciado nisto. Por isso que eu me divido estas quatro. E é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um likezinho. Subscrever o canal se ainda não são inscritos. Se possível é um favorito. E um comentáriozinho no vídeo. Vai ajudar bastante, pessoal. E... É tudo, pessoal. E... Fui.